Vou tocar nele, velho. Eu vou ter que tocar nele, mano. What the fuck? Eu não sei se eu toco, gente. Eu toco ou não toco. Vou tocar. Fala, meninos, quem fala é o Knight. Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com Five Nights Tuesday Nights at Fredbear's New Destiny. Velho, é um novo joguinho do Five Nights, onde praticamente a gente não fica mais olhando por câmeras. A gente vai andar pelos escritórios, pelo salão de festa da pizzaria. E nosso objetivo vai ser completar alguns desafios. Só que não vai ser fácil, porque os animatronics ficam andando pela pizzaria. Então nosso objetivo é fugir deles e esconder o máximo que der. Porque se a gente não fazer isso, vai dar muito ruim, mano. O jogo tá assustador, sim. É um novo game aí do Five Nights. Mais um jogo criado por fãs. Porque, mano, muito jogo é criado por fãs de Five Nights. E tem um melhor que o outro. Inclusive aquele que eu trouxe aqui no canal de colocar as crianças capturadas dentro do corpo dos animatronics. É um fan-made, não é um jogo original dos criadores. Vamos jogar. Vamos ver como tá isso. Se você não é novo no canal, eu gosto de Five Nights, gosto de Volnã, Mr. Meat, Granny e tudo mais. Se inscreve, ativa o sininho, que eu posto vídeo todos os dias aqui a meio-dia. Mesmo se o YouTube eu não acho que é você por causa dele buga. Entrei que tem vídeo novo todo dia, beleza? Então bora, mans. New game. Ok. Yes. Bora, mano. Bora, bora, bora. Você leu todos os tutoriais, praticamente? Você leu o tutorial ou até as notas ou as paradas pra gente saber como que joga? Vou colocar aqui não, velho. Vou colocar aqui não, velho. A gente não leu nada. Ok. Fred Bear. É praticamente o tutorial aqui que ele vai mostrar, né? Ele vai patrulhar todos os corredores que dão ao seu escritório. Ok. Ah, eu tô com medo, velho. Mano, esse daqui deve ser muito pior que o outro. Spring Bonnie. Spring Bonnie vai patrulhar a primeira e segunda sala de festas. Oh, prototype Fred Bear. Que da hora, mano. Olha esse monstro, velho. Mano, ele é gigantesco, velho. Ele é muito medonho. Olha essa boca, mano. Eu tô com medo, velho. Sem zoeira. Eu nunca trabalharia numa pizzaria com isso, velho. Sem zoeira mesmo, velho. Temos aqui Spring Foxy. Passe na caixa de música e rode para recarregar perto dele. Legal. Esse aqui eu acho que é suave, mano. Ok. Blow de tica, velho. Ok. Ok. Eu acho que ela não faz nada demais, velho. A gente tem que olhar ela pela câmera. Olha pela câmera. Ok. Então, praticamente, a gente vai ter que olhar pela câmera para não dar merda, né? Então tá safe. Tá safe. Ok. Mano, é uma turma que é mais bizarra do que o outro. Gerador. Rode o gerador clicando. Legal, mano. Eu acho que a gente tem que ligar o gerador para manter a energia no local. Porque se a gente não manter a energia, imagina. Você tá numa pizzaria e aparece esses animatronis bizarros para te matar, velho. Sem gerador, sem energia, sem luz. A gente tá muito ferrado. E você? Se você estivesse nesse lugar aqui, cuidando daqui, como se fosse um guarda, o que você faria, velho? Comenta aí embaixo. Você esconderia? Você ligaria o gerador? O que você faria? Comenta que eu quero saber, velho. Ok. Bora para o próximo. Ok. E se você colocar a máscara do Fredbear Mask, né? No caso, é a máscara do Fredbear. Eles pararão de te perseguir por 1 minuto e 20 segundos. Aí você consegue tirar a máscara. Legal. Então o objetivo é se eles verem a gente, a gente usa a máscara e depois tira. Porque se a gente colocar a máscara, vai ser pior, mano. Vai ser melhor. Para nós e pior para eles, né? Porque eles não vão saber que é a gente. Mas como que coloca a máscara, velho? Opa. Legal. A gente consegue olhar aqui pelas câmeras, onde estão os personagens. Espero que eu não dê nenhuma merda, velho. Uh. Olha lá onde que ela está lá, mano. Que bizarra, velho. Só vamos, velho. E? Hello. Mano, eu estou com medo, velho. Eu vou olhar na câmera primeiro. Não vou olhar mais na câmera, não. A gente já olhou, velho. Eu quero saber como que eu coloco a máscara, mens. Eu não sei como que coloca... Aqui desliga a lanterna. Espaço não faz nada. Se a gente clicar também não faz nada. Eu não sei como coloca a máscara. Sério. Eu sei como corre. Ah, eu entendi. Praticamente, se a gente não desligar... Tipo assim, acaba a bateria da caixinha de música, velho. E a gente não ligar ela de volta, dá merda. A pergunta é como que gira isso daqui, mano. Hello, Foxy. Caraca, mas não era de Pink Bonny que ia olhar pra cá, velho? Hello. Mano, eu estou com medo, velho. Eu não sei o que eu faço. Droga, 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 droga. Corre, 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 corre. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ai, meu Deus. Cadê a máscara? Eu não sei onde está a máscara. Só sei que eu vou correr, velho. Mano, como assim, velho? Mano, eu não sei colocar a máscara, sério. O que eu não sei é colocar essa máscara. Eu nem sei se eu peguei a máscara, pra falar a verdade pra vocês, velho. Tem um gerador aqui. Beleza, eu aperto e ele enche a energia. Hello. Não! Ele tinha visto a gente, ele tinha visto a gente. Calma, 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 calma. What the fuck? O que é isso aqui, velho? Não! Que agonia, velho! Que isso? Ele devorou a gente. Mano, what the fuck? Olha ali, cheio de sangue, perto do pé dele, mano. Ele devorou a gente. Mano, eu não entendi muito bem o que a gente tem que fazer. Porque, no caso, eu não consegui colocar a máscara. Praticamente, a gente não sobreviveu nada, inclusive. A gente não sobreviveu nada, nada, nada. Caraca, velho. Eu não sei o que tem que fazer, mano. Melhor do que morrer, mano. Ok, vamos olhar aqui as câmeras. Calma, eu acho que ele tá pra cá. Olha lá, velho, o Freddy. Ok. Onde que ele tá, mano? Tá lá o Foxy. Beleza. Eu acho que, de qualquer jeito, a gente tem que sair daqui. Porque, se parar a música da caixinha de música do Foxy, a gente acaba dando merda pra gente. Então, a gente tem que sair de qualquer forma, velho. Calma, eu não sei se ele tá aqui, mano. Eu não sei onde que tá a máscara. Não tá aqui, não tem máscara. Eu não sei como equipa a máscara. Deixa eu ver aqui de novo na câmera. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tá aqui, né? Corredor 1. Corredor 2. Tá suave. Bora. Abre aqui. Abri. Hello. Mano, eu vou pelo outro lado, velho. Porque se dá ruim, mano. Isso aqui tá parecendo muito, muito do jogo lá que a gente jogou de capturar as crianças, velho. Eu vou devagarzinho, mano, porque eu tô com medo. Mano, eu estou até segurando a lanterna meio torta, velho. Porque eu não sei o que eu faço. Tô com medo, velho. Hello. Ele me viu. Ele me viu. Ele me viu. Ele me viu. Eu vou olhar ele pela câmera, velho. Ele tá muito aqui. Olha isso, velho. Meu Deus. Meu... Ele destruiu. Ele destruiu a porta. E devorou a gente mais uma vez. Caraca, velho. É muito bizarro. Mano, se vocês tivessem numa situação dessa, o que vocês fariam? Porque eu não tenho o que fazer. Eu não tô achando a máscara. Eu não tô sabendo fazer nada. Mano, se eu tivesse numa situação dessa na vida real, sem zoeira, mano. Eu me esconderia embaixo daquela mesa e nunca mais sairia da minha vida. E vocês? O que vocês fariam? Comenta aí embaixo que eu quero saber, velho. Estamos aqui de volta. Vamos correr. Beleza. Deixa eu apagar a lanterna, porque ele veio pela lanterna, velho. Vamos dar uma olhada aqui na sala de jogos? Porque eu não cheguei a olhar pra cá ainda, mano. Caraca, que da hora. Esse fliperama é muito louco. Quem já jogou sabe o que eu tô falando, velho. É muito da hora, mano. A gente tem que tomar cuidado, velho. Muito cuidado. Vou ver aqui. Trancado. Eu só queria sair desse lugar, men. Só isso. Hello. Dá um abraço, velho. Esse tá com a mão assim pra dar um abraço. Você é louco, velho. Ele vai abrir a boca e vai devorar eu aqui, velho. Calma. Tá lá o Foxy. Eu não tô sabendo aonde que tá a máscara, gente. A máscara é que eu não tô sabendo onde tá. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele vai matar a gente, velho. A gente tá morto. Ele tá muito aqui, velho. A gente tá morto. 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 Meu Deus. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Please. Hello. Senhora, você pode sair. Isso. Vai pra lá, mano. Meu Deus. Eu não sei o que eu faço, velho. Será que ele escuta a gente? Eu acho que não, velho. Como que ele não viu a gente, mens? Sério. Mano, a gente tem que tomar cuidado. Porque ainda falta a Tica. A gente conseguiu correr dele. Mas e a Tica? Onde que ela tá, mano? Eu não sei nem onde que a gente tá, velho. Sem zoeira. Aqui é o banheiro que a gente foi aquela vez. Mali. Banheiro masculino. Lá virei as mãos por causa do coronavírus. Não tá tudo trancado. Se pá, dá pra gente vir pra cá agora. Aqui. Eu acho que ela tá pra cá, velho. Provavelmente ela esteja pra cá. Não, é aqui onde que a gente tava, mens. É pra cá. Caraca, velho. A gente tá na cozinha da parada, mano. Tem comida, velho? Não tem comida, mano. Tem... Mano, tem câmeras aqui também, velho. Caraca, eu tô com medo, velho. Eu não sei onde que eu vou, mano. Explore rolling. Uh. O que que é aqui, velho? Não sei. Eu sei que a gente tem que achar o gerador, mano. O gerador tá lá na outra ponta, eu acho. Pra cá, pra cá. Achamos, achamos, achamos. É só clicar? Não sei, não sei, não sei. Eu acho que a gente conseguiu fazer o que a gente queria. Agora a gente precisa voltar pras câmeras, velho. Senão vai dar muito ruim. A Tica praticamente vai matar a gente, mano. Não! Não, não, não. Please, 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 please. Socorro, socorro. Ai, Foxy. Meu Deus, eu tô morto, mano. Eu tô morto, eu tô morto, eu tô morto, eu tô morto. Fechei as portas. São duas horas da manhã ainda. Deixa eu olhar as câmeras. Provavelmente ele esteja aqui. Não, ele não tá aqui. Ele tá aqui. Também não. Meu Deus, vamos pra onde que foi esse monstro, velho. Caraca, Fred, faz alguma coisa, velho. Eu não sei onde que ele tá, mano. Ele tá lá, ele tá lá. Ele tá bem longe da gente, mano. Cadê a Tica? A Tica sumiu, velho. Mano, eu tô com muito medo, velho. A Tica tá aqui. Tá safe, tá safe. Ela não se mexeu, velho. Não, ele não tá aqui. Na câmera. Porque se a gente não olhar ela na câmera, ela sai de lá. Então a gente tem que olhar ela sempre na câmera. O problema é o gerador, velho. Se a gente... Dá pra desligar isso aqui? Não dá pra desligar. Então praticamente a gente tem que ficar de olho nela e ir no gerador, velho. Se não fazer isso, a gente tá ferrado. Calma. Tem um refrigerante aqui, velho. Ok, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Power. Tá quase cheio. 79. Beleza. Música box tá suave. Eu acho que a gente... Primeiro a gente tem que ir lá no gerador, velho. Vamos primeiramente ir no gerador? A gente fica por lá, velho. Hello? 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 Provavelmente ele esteja longe. Liguei o gerador. Tô morto. Não, 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 não. What the fuck? Corri, 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 corri. Eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo. Vocês acham que eu vou ficar aqui? Eu não vou ficar aqui, mano. Tá maluco, velho? Tá maluco? Ele invadiu ali já, mano Eu vou ligar mais o gerador aqui Nossa, a gente tá ensinando muito rápido, velho Tá full gerador Beleza, agora ele vai vir pra cá Eu espero que ele não estoura a porta lá, né Porque eu acho que ele vai estourar a porta A última vez ele estourou Calma Cadê ele, velho? Hello Ele tá lá louquinho pra estourar O que foi isso, mens? Eu acho que eu não posso ficar muito tempo aqui, mano Senão dá merda É quase certeza que dá merda se eu ficar muito tempo aqui Ele não sai da porta, mens Eu tô achando estranho porque a gente não tá conseguindo usar a máscara, mano E eu tô achando também que se a gente ficar muito tempo aqui Vai dar merda Porque o Spring Bonnie, ele fica olhando esse salão Então se a gente ficar aqui, ele vem atrás da gente Só que a gente precisa voltar pra lá também, mano Eu vou tentar tirar ele de lá Eu tô com medo, velho Mano, eu não quero chegar muito perto, velho Mas eu vou ter que chegar Senhor Você tá bem aí, mano? Hello Hello Senhor, eu tava andando aqui pela pizzaria Eu notei que você é um urso Tava fazendo das viagens de urso E você tá procurando vítimas aqui na pizzaria Eu não quero fazer nada demais Eu só quero que você vá embora Pra mim continuar meu trabalho Com a minha mão torta Porque a minha mão tá muito torta, velho Meu Deus, velho, eu tô com medo Hello Hello Mano, eu tô com medo, velho Se eu chegar mais um pouquinho perto Eu sei que eu vou virar jantar, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mano, ele tá fissurado na porta Senhor, você tá bem, mano? Eu vou tocar nele, velho Eu vou ter que tocar nele, mano What the fuck? Eu não sei se eu toco, gente Eu toco ou não toco Vou tocar Ok Ok Eu fui vítima Beleza Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado É mais um jogo do FNAF aí Criado por fãs É muito bom o game Deixa você tenso Porque você não sabe o que você tem que fazer Você tem que olhar na câmera Você tem que deixar a caixa de som ligada Você tem que mexer no gerador Senão acaba a energia É muita coisa pra se fazer Com o animatronic te vigiando Se você ficar muito tempo na pizzaria lá no meio O Springbone te mata Se você corre Esse outro te pega Mano, é muito bizarro E é muito legal esse jogo também, mano Então é isso aí, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você não é novo no canal Inscreva-se E ative o sininho Que eu posto vídeo todos os dias Aqui é meio-dia Mesmo se eu não receber notificação Porque às vezes ele buga Entra meio-dia Que tem vídeo novo no canal, beleza? Comenta o que vocês acharam desse vídeo E comenta o que vocês acharam desse jogo É bom ou não é, velho? É um dos melhores Five Nights Que você já viu? E se não for Qual que é o melhor que você já jogou? Comenta aí embaixo Que eu quero saber a opinião de vocês Sobre o melhor Five Nights, beleza? Então é isso aí Obrigado por tudo Valeu, falou e fui! Tchau